Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal, galera! Mais informações para vocês. Depois da BlackRock emplacado e arquivado um pedido de ETF de Bitcoin, a terceira maior gestora norte-americana, somando agora, então vamos lembrar, a primeira gestora já fez pedido de ETF, dona de mais ou menos de 9 a 10 trilhões de dólares em fundos, fez o pedido para poder manusear, vender e ter o produto de Bitcoin Spot à vista para os seus investidores. Na mesma linha, fazendo uma pressão enorme na seca, a Fidelity entra também no ranking pedindo a solicitação de ETF de Bitcoin. Rumores indicam que para essa semana a Fidelity vai estar pedindo o ETF de Bitcoin Spot também, faltando somente a Vanguard para formar o top 3 fundos que pediram ETF de Bitcoin. Aqui eu vou deixar para vocês por aqui um ranking de uma das principais gestoras que já tem ali um ranking com vários trilhões travados. No ranking vocês vão notar aparecer BlackRock, Fidelity, Vanguard e entre outras. Será que os fundos estão se associando e fazendo uma pressão na seca para ela liberar um ETF de Bitcoin Spot? Ou será que os investidores desses fundos estão ansiosos, gananciosos para ter comprando Bitcoin? Acompanha comigo que eu vou trazer informações para vocês, pessoal. Lembra vocês, se for a primeira vez e esse conteúdo te ajudar a tomar decisão e você voltar no próximo vídeo, no próximo vídeo você lembra de se inscrever. Mas nesse aqui já deixa o like e compartilha para chegar a mais pessoas e ajudar a levar mais informações cripto ao redor do nosso país e do mundo. Tá bom, galera? Vamos abrir aqui a matéria e acompanha comigo em detalhes até o final do vídeo que eu tenho informações relevantes para vocês. Pessoal, estamos aqui na matéria e eu quero mostrar para vocês aqui. Fidelity Investment arquivará Spot. Quando fala arquivará, entrará com pedido de Bitcoin Spot dias após a BlackRock ter solicitado. Nesse contexto, vamos dar uma olhada aqui no que eu mostrei para vocês. Os fundos norte-americanos. O que nós temos aqui? Top 10, top 10, top 10. Vamos pôr aqui. Top 10 fundos que estão situados com muitos valores acumulados. O que nós temos aqui? Posto 1, a gestora é a BlackRock, mercado é os Estados Unidos, ativos totais, exatamente 10 trilhões de dólares. 10 trilhões. Seguido por Vanguard Group, também em Estados Unidos, com 8.46 trilhões de dólares. E Fidelity Investment corrigindo, não são 7, são 4.233 trilhões de dólares. Somando aí 14 trilhões de dólares, querendo que criem ETF Spot de Bitcoin. Se você não estiver empolgado, se você não gostou dessa notícia, preste atenção no que está acontecendo. Uma movimentação muito importante por trás do cenário norte-americano, onde grandes investidores estão fazendo pressão contra a SEC, demonstrando que estão indo contra as regulamentações da SEC e querem sim um ETF de Bitcoin. Lembrando que se somar BlackRock e Fidelity e eles comprarem 0.4% de todo esse valor, 14 trilhões de dólares, comprar somente 0.4 quase compra todos os Bitcoins que estão em circulação. Lembrando que tem um estudo que fala que nem todos os Bitcoins que estão em circulação estão nas exchanges. Ou seja, um ETF de Bitcoin Spot, pessoal, é algo que a SEC não vai liberar tão fácil. Porque imagine, 14 trilhões, 1.4 trilhões de dólares, 1.4 trilhões que eu acho muito entrando no mercado cripto. É muita coisa, mas vamos pôr em metade. Bilhões entrando no mercado cripto, para quanto o Bitcoin vai? Vamos entender aqui o que está acontecendo, porque a Fidelity é essa movimentação muito importante, porque a Fidelity Investment, como mostrei para vocês, ela é a terceira maior empresa de gestão de ativos do mundo. Isso me faz pensar longe que essas gestoras estão se organizando para pôr pressão na SEC. Está se preparando para arquivar um spot de Bitcoin ETF logo após a BlackRock ter arquivado um. A ação relatada pela gigante dos investimentos ocorre apenas dias depois da maior empresa de gestão de ativos do mundo, com mais de 9 trilhões, como vimos, mais de 10 trilhões. A sua BlackRock, Nise, se vocês quiserem olhar lá no TradingView, Nise2.blk, apresentou um pedido a Securit and Exchange Comício, denominada SEC, e já faz parte do nosso dia a dia nos Estados Unidos. Sendo assim, pessoal, o regulador dos Estados Unidos ainda não aprovou um ETF de Bitcoin à vista pelos motivos que eu mencionei a vocês. É muito. Por que, pessoal, você deve estar se perguntando? Porque para eles oferecerem Bitcoin para os seus investidores, eles têm que fazer a custódia. Mas como é ETF, eles não fazem a custódia. Quem oferece não faz a custódia, por isso que na BlackRock vão usar a Coinbase. Será que a Fidelity pode estar também citando a Coinbase como custodiante dos Bitcoins que eles vão adquirir? Se isso acontecer, é uma movimentação importante que vai trazer força para a Coinbase. Mas vamos analisar assim. Duas gigantes trabalhando juntas, praticamente solicitando ETF assim que confirmado o ETF da Fidelity. Então acompanha comigo, não fique de fora, se inscreva no canal, porque quando sair, notem que... Procura ali, notícia escrita, notícia escrita pelo mundo, sempre eu trago notícia. Então, a maioria é NFT Games, notícias. Vai ter notícias do dia, então você pode pesquisar. Fica mais fácil, porque você está fazendo alguma coisa em casa, você põe, escuta e sabe o que está acontecendo. Então, na semana passada, nós vimos a BlackRock pedindo. O otimismo nos mercados viu o preço do Bitcoin subir a menos, sair de 25 para 26 mil dólares. Nesse momento aqui, 26.314, rompendo uma LTB diária importantíssima, pessoal. Se você considerar que esse ponto foi rompimento falso, aqui foi rompimento falso. Por que eu considero rompimento falso? Volume devolveu. Por que eu considero um rompimento falso aqui? Porque ele tentou fazer um peelback aqui, um pivô e negou. Em alguma hora do dia, isso aqui ficou verde. Aqui também tentou romper, voltou. E somente hoje ele está tentando fazer um pivô. Tocando na linha verde, ele pode vir até 26.154. Se fechar assim hoje, está bonito. Amanhã ele vai abrir na mesma linha e tem que entrar com volume para a gente romper essa segunda linha de falso rompimento. Isso é muito importante. Então, a Fidelity Investment diz estar de olho no Bitcoin ETF. E provavelmente, se a BlackRock se movimentou, se a Fidelity se movimentou, é passível que nas próximas semanas a Vanguard também esteja já se movimentando para articular e arquivar um solicitação de ETF e spot para Bitcoin também. Sendo assim, teremos as três top reguladoras de fundos de pensão pedindo que os seus investidores têm acesso a Bitcoin de forma spot. De acordo com o entusiasta de cripto e especialista em mercado, Andrew Prash, a Fidelity Investment está pronta para o movimento címico em cripto. Prash observou que a última incursão da empresa de investimento em cripto envolverá Bitcoin e Ethereum. Imagine, a gente fica pensando aqui, imagina um ETF de Bitcoin em seguida de Ethereum. Para quanto que não pode ir esses dois ativos? Será que vai ter um impacto ou o mercado já precificou uma entrada da BlackRock? Mas a questão não é só precificar. A questão é que se passar, eles são obrigados a ter o Bitcoin spot. E se os investidores estiverem com tanta ganha de ter Bitcoin, vão ter que adquirir a Bitcoin. E vocês sabem quando oferta e demanda, quando lidem, o que acontece com o preço. O spot Bitcoin ETF também pode envolver a Fidelity, adquirindo a Grayscale Investments, ponto citado por Perch. A Grayscale é uma empresa líder de investimentos e ativos de STAE que processou a SEC para poder rejeitar seu próprio spot Bitcoin ETF em 2022. Vamos ver se tem a Grayscale aqui. A gente não olhou, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Como ela foi adquirida, pode ser que não apareça aqui. Ela não aparece aqui na lista, pessoal. Então, esse peso aqui é muito maior que essa solicitação da Grayscale como solicitação de ETF em 2022. Então, isso a gente tem que ficar de olho. O Perch ainda comentou, disse que não seria surpreendente ver a Fidelity começar a oferecer serviços de aposta de serviços de criptos. A empresa abriu negociações de Ethereum para investidores institucionais em outubro do ano passado e já oferece ETF de Bitcoin em outros mercados, mas é um modelo diferente de ETF, onde o custodiante fica com os Bitcoins. Por isso, com o ETF spot, onde o custodiante não fica com os Bitcoins, se torna da forma mais segura. Caso a BlackRock venha quebrar, coisa que é difícil, os Bitcoins não estão custodiados na BlackRock, estão custodiados na Coinbase, ou seja, segurança para grandes investidores. Pessoal, arquive essa listinha aqui. Nos próximos dias, vocês com certeza vão vir falando de JP Morgan, State Street, Vanguard, solicitando também ETF. Imaginem que eles vão querer ficar de fora de um ETF spot de Bitcoin. Lembre, é o primeiro momento que a SEC constatar e liberar o ETF spot, pode acontecer uma explosão de fundos correndo atrás de conseguir o seu próprio investimento. O que eu peço a vocês? Vou deixar esse vídeo para vocês que eu consigo detalhar mais sobre essas movimentações e peço a você que se não for inscrito e sempre está retornando no canal, antes de acabar esse vídeo, deixe seu like, compartilhe, é claro, vem fazer parte de nossa família. Se inscreva no canal aqui embaixo, é grátis. Melhor ainda, te vejo no grupo dos membros, R$0,16 por dia. Essas informações eu já mandei lá, então fiquem de olho. Tamo junto, galera, e nos vemos mais tarde com um vídeo no canal.